Contudo, eu confesso que só pensava em ti Veio o mundo e surdo, só tinha olhos pra você Meu mundo é um absurdo, o que fazer? Seu amor que eu desejo, não consigo ter Vou chegar até ela Vou contar a dor da minha história Nunca neste mundo encontrei Um amor igual ao seu Nunca neste mundo encontrei Um amor igual ao seu Confesso amor, desde quando eu perdia o amor Nunca em minha vida consegui mais outro igual a você Chega, faça parte, faça parte da minha história Chega, faça parte, faça parte da minha história Chega, faça parte, faça parte da minha história Chega, 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 faça parte da minha história